O Jefferson Moraes, é a cobrança dele, colocou lá no primeiro pote, subiu tocando de cabeça, ouve quem chega, o toque, gol, é do ABC, o levantamento de bola do Marcos Vinícius, ouve um toque, bem de trás, o Varão arriscou, gol, Eric Varão, para o ABC, ele chama na perna direita, o passe, o Eric Varão deu só uma olhada para o goleiro e falou, o volante que deu assistência, agora silêncio. Joga com um a mais, desde o primeiro minuto desta segunda etapa, a equipe do Paysandu, olha o levantamento da área, quem sobe o desvio, gol! E a aparecidez que está na oitava posição, dando saldo de gols, olha a bola na grande era, para o ABC! E o Alvinegro, mais querido de Natal, empata rapidamente! Jogada na parede do Enane, soltou para o volante, o Eric Varão colocou na cava do goleiro! Fábio... O jogo está na frente, agora o Leandro Carvalho, a bola vai saindo, vai para a imenso lateral, nem chegou, nem o Leandro, nem o Leonan, arremessa o compresso ali para o Eric Varão, domina a bola, vai para cima, faz ali a proteção ali dos jogadores da equipe do clube do Remo, a bola chega de novo na interpediária, trabalhou essa bola o Eric Varão, deixou para trás a vacação do clube do Remo, o passe não foi legal, e o Shoma toca a bola para a lateral, a bola passa, vai de novo para a lateral... Alisson, tenta o passe, cruzamento para o meio, para o Enane, tira o Rodrigo Samba, bola sobrando, meu chute, para o gol, para fora! Que pancada do Eric Varão! Tem por ali dois em cima, lance pode vir da ponta, domina Zé Alto, passe mais atrás, a bola era para o Serginho, fica forte no contra-ataque, o ABC tenta disparar, boa, finta do Varão, foi desarmado pelo colega, consegue ainda colocar a bola na direita, sobe a bola na esquerda, trabalhada com o Fábio Lima, bola para o Varão, tapa mais atrás, o Wellington Reis, novo Varão, direita, boa bola, Gustavo França, no corredor para o Fábio Lima, se evitar a saída é perigo, rasteira essa bola! Eric, cruzamento para o Enane, para o Júlio Rucci, está marcado o impedimento, não vale o gol! E para, Camilo, pé direito, cruzamento, veio para o meio, Eric Varão, joga para a linha de fundo, minutos de acréscimo, levantamento para a área, sobe de cabeça, o Eric Varão, boa bola para o Eric Varão, pode experimentar daí, Varão, fora! Acha pouco e quer mais, que bolão, que beleza, ela foi na trave, não entra! Matheus Rocha, outro chute, o Fábio Lima, Marcos Vinícius, busca o cruzamento, sigo na trave! O Schellweiner levou, apitou, bateu, salva o goleiro no rebote, tira a defesa de cabeça, cortou ali o Varão! Tira a defesa de cabeça, cortou ali o Varão! Tira a defesa de cabeça, cortou ali o Varão! Tchau!